Mãe, Jéssica, Sara, louvando a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Fiel, constante Tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor Me abraça, me sonda Conheces meu andar E gosta de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinha em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és És minha salvação Gracioso Bondoso Misericordioso Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Me abraça Me sonda Conhece o meu andar E gosta de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinha em minhas lutas Eu sei que estás Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és Que tu és Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinha em minhas lutas Eu sei que não me deixas Sozinha em minhas lutas Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinha em minhas lutas Oh, 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 oh Pra gravar em meu coração Que tu és És minha salvação Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tu és És minha salvação Deus é bom Amém? Ele é bom o tempo todo E o tempo todo Ele está conosco Ele é fiel, Ele é verdadeiro Ele é misericordioso E está aqui nesta noite Amém?